quem não digitou vai ficar aí esperando mas com a margem aparecendo, você que ganha acima do mínimo já pode mandar seu extrato bonitinho no WhatsApp e a gente vai fazer sua digitação segura, vai mandar a selfie o link pra você fazer a selfie no seu celular também, sem problema nenhum e se falar, o Milton D'Antonis me indicou fura a fila de atendimento, tá? Ganha prioridade normalmente de dois a três dias a gente vai chegar em você, pode mandar as mensagens e deixa lá. Agradeço de coração a participação de todos o acolhimento aqui no chat peço desculpa pelas brincadeiras a gente brinca porque realmente é tenso o nosso tema e se a gente vir aqui só triste, derrubado, a nossa energia é muito sugada, então às vezes é preciso fazer uma brincadeira, um momento quinta série pra gente ter um pouquinho de alegria no rosto porque às vezes só você dá um sorriso, o seu corpo já fala, opa, tá tudo bem com o meu comandante aqui e ele não tá estressadão não, ele estressa mas ele acalma então é assim que a gente tem que levar a vida senão a gente morre e aí a fila da previdência encolhe os beneficiários diminuem como aconteceu na covid, o governo adorou, teve gente que falou que o Bolsonaro também tava fazendo a reforma realmente, tava fazendo a reforma da previdência e aí quando teve um monte de baixa de senhores e senhoras essa reforma ficou quietinha porque ninguém falou disso mas as mortes por covid diminuíram muito a folha da previdência e é isso que a gente tá aqui lutando por todos vocês. Milton, muito obrigado de novo pelo convite, pode convidar sempre que quiser estarei aqui firme e forte tá mudo, tá mudo tá mudo tá mudo, continua mudo pra mim aqui tá normal agora voltou? agora tá beleza pessoal, esse QR Code aqui foi um pedido que me fizeram tá? muita gente não tá conseguindo ser membro do canal e aí com esse QR Code aqui na tela você pode dar um print nele tá? e aí com o aparelho celular você pode seguramente fazer aquele PIX que você deseja fazer como membro que não consegue se cadastrar porque não tem cartão de crédito então além desse número que tá passando no rodapé que é um número de contato que também pode ser chave PIX pra facilitar só você ligar a câmera do seu celular e apontar pra esse QR Code aí que muitas das vezes você assiste na TV então facilita também pra você transmitindo na TV você pega a câmera do seu celular aponta pra cá, tá? e aí esse QR Code ele tá no valor de R$ 9,99 pra você poder fazer uma vez por mês e nos ajudar a mantermos aí essa luta diária por cada um de vocês tá bom? eu quero agradecer demais pela presença de cada um tem duas perguntas aqui que eu quero destacar ainda, Thiago deixa eu só tirar o QR Code aqui da tela tem duas perguntas que me fizeram primeiro foi sobre a questão de outdoor Milton, podemos colocar outdoor cobrando PLs importantes? pode se tiver quem banca esses outdoors com certeza é caro manter outdoor, tá pessoal? dependendo do estado que você mora é mais caro ainda tá bom? e a outra não foi nenhuma pergunta foi um pedido aqui deixa eu só ver de quem poxa vida foi de alguém que eu tinha prometido colocar aqui o valor com o aumento e não consegui mas pessoal só pra ficar registrado você que quer saber pra quanto vai o seu aumento é super simples na calculadora você vai colocar o valor que você ganha digamos que R$ 1.900 coloca lá mais sinalzinho de mais R$ 3,71 e o sinal de porcentagem tá? igual aí lá vai dar o resultado exatamente de quanto era e pra quanto vai o seu salário tá? muito simples você que não conseguiu ter aqui o seu atendimento conosco eu peço desculpa muita gente pra gente visualizar ao mesmo tempo tá pessoal? mas eu agradeço demais a você dos quatro cantos do Brasil você que tá fora do Brasil acompanhando a gente também pelo carinho pela confiança pela credibilidade no nosso canal tá? aqui no canal Milton Dantunes no canal INSS conectado também canal aqui do nosso amigo Tiago Parigiani o consignado inteligente também bom pra que a gente possa se manter focado obrigado Rosane tá pedindo o nosso telefone aí Milton Rosane do Carmo põe o telefone mais uma vez aí pra pessoal chamar é o telefone mas se quiser chamar no zap é mais fácil viu Rosane fica mais organizado esse número aqui é zap tá? se você quiser me chamar manda uma mensagem pessoal eu peço até uma gentileza tenta não ligar por quê? porque a gente recebe muita, muita, muita muita mensagem então se eu vou atender uma ligação eu gosto de atender e dar atenção e aí a gente acaba perdendo muito tempo então manda até um áudio se você tiver dificuldade de digitar não tem nenhum problema pode mandar áudio eu escuto respondo em áudio também e se necessário for a gente se fala por telefone mas eu tô evitando de atender ligação não é por má vontade não é porque eu recebo mais de mil mensagens por dia imagina se eu for atender mil ligações por dia eu não trabalho mais tá bom? mas eu faço isso aí com todo o carinho do mundo por vocês aquele beijo no coração tá? firmes e fortes a gente vai continuar lutando pra que você possa ter o seu respeito e a sua dignidade também respeitada tá bom? fiquem com Deus tchau, tchau valeu gente muito obrigado por assistir esse vídeo até o final e olha só eu tenho três soluções pra você resolver todos os seus problemas hoje seja aposentado pensionista ou servidor tá? primeira delas tá aqui embaixo ó desconto do RMC infinito se você olhar lá o seu extrato de empréstimos consignados e verificar essa cobrança aqui ó BMG no caso aqui ó cartão RMC tá vendo? no meio da tela descontando 185,27 infinitamente olha só não tem prazo de entrada e prazo de saída tem gente pagando isso desde 2015 desde 2016 você chama no WhatsApp que tá aqui embaixo ddd11 24056600 a gente vai resolver a cobrança do seu RMC infinito com um processo que custa apenas 250 reais pra você que é inscrito aqui no canal consignado inteligente Thiago já resolvi meu RMC ótimo a gente consegue aumentar o seu salário se você tiver parcelas com aqueles bancos que ninguém quer portar pagando acima de 100 reais por mês a gente consegue te ensinar a fazer isso num super manual com videoaulas você vai ser meu aluno custa só R$19,90 tá aqui embaixo também chama nesse WhatsApp eu te mando o link e caso você queira fazer um consignado com toda segurança sem o embutimento do seguro prestamista você sabe chama a Showcred ddd11 24056600 vem que eu tô te esperando pra te atender do jeito que você merece não cai em armadilhas chame a Showcred R$19,90 eu te dou eu te dou Obrigado.